Pode vazar na rede, tá? Cadê o Zatolano, meu avião na pá? Aí, ó, lembravo. Eu nunca vi uma desgraça, mas o que é? Só de vaca. É, só de vaca. Eu ganhei inchado, cadê o Zatolano. Na Bahia, Zatolano. Aqui nem chove, chove hoje. Moço, mas tá chovendo. Aqui tá chovendo tanto aqui em Barreiras. Oito meses de chover aqui. Tá chovendo tanto que tá atolando até o avião. É, nós mostram. Mostra, é. Aqui nunca chove. Vou levantar o Flávio, não vai perder o Flávio lá, não? Será que desatola? Tá desatolando o avião, mas nós vamos embora. Vamos embora. Uberlândia hoje, né, mano? Muita gente lá, já esperando você lá. Não vi que alguém falava que na Bahia não chove, eu quero ir forcar um. É o lugar pra chover, meu Jesus. Choveu, né? Choveu até atolar o avião. Ali, bota lá, vamos capar. Olha, cuidado, você não furar o pneu do avião com essa pá. Não posso não, tá?